A CIDADE NO BRASIL 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 A Pérola mais linda de Portugal Deixem-a por falta de opção Mas por lá ficou meu coração Que saudade eu tenho de Macau Amigos velhos Aqui revi pra falar De Macau E também da China E Portugal Costumes velhos E os tradições eu abri Revivi E como é bom ter Uma casa de Macau E que saudade eu tenho De Macau Mas como é bom ter Uma casa de Macau A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.